Graças e paz amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso, Point Teológico. Estamos aí para mais um vídeo, para mais um review, mostrando aí uma obra interessante, o nome já chama atenção, o título já chama atenção, essa obra aqui, Um Carpinteiro Marginal, da fonte editorial, uma obra do autor Jairo Carioca, não conheço, né, obviamente deve ser carioca, não? E brasileiro, carioca, né, aqui da minha terra, e da fonte editorial, uma obra de 87 páginas, eu vou mostrar para você o sumário e vou ler um trecho, né, um livro assim que traz assim algumas reflexões interessantes, né, quando se fala sobre marginal, né, vem na nossa mente imediatamente, a gente pensa em bandido e tal, a gente leva logo para o lado negativo, por conta da nossa cultura, por conta da nossa memória nos levar para esse lado, mas é de fato, né, existem outras obras acadêmicas chamadas Um Judeu Marginal, de John Mayer, se não me equivoco aqui, John Mayer, que vai abordar essa questão, o fato de Jesus viver, né, como mestre, como ensinador, à margem, né, à margem dos religiosos que comandavam a vida religiosa, obviamente, permitam a redundância daquela época, né, e interessante, vou mostrar para você aqui algumas coisas, alguns detalhes, um livro de 87 páginas que você, obviamente, ler aí rapidamente, numa tarde aí, na rede ali, vou ler esse livro rapidamente, e você vai extrair algumas reflexões. Só lembrando a você que nós temos aqui embaixo o nosso Pix, você pode abençoar o nosso canal aí, né, abençoar o nosso canal, qualquer valor que você sentir no coração, acho que eu posso, quero ajudar o seu canal, você pode tornar-se também apoiador, tem um link aqui embaixo também, do Apoia-se, você fazendo isso, você se tornar um apoiador a partir de 5 reais por mês, 5, 10, 15, dentro das suas possibilidades, eu vou te colocar no nosso grupo do WhatsApp, né, o zap zap da Family Point, é, a Family Point, tá, o pessoal tá agitado lá, trocando bastante figurinhas, tá certo, e, pastor, eu não tenho um real, não tenho um real, não tenho um dinheiro pra comprar uma bala, sem problema, Deus vai abraçar a sua vida, certamente, mas você pode dar o like aí, fazer seu comentário pra me compartilhar, compartilhar este vídeo aí, pra ajudar a engajar o canal, tá certo? Então, de que consiste, então, o que consiste esta obra de 2019, vou mostrar pra você aqui o sumário, né, se você quiser parar o vídeo, sem problemas, né, mas eu vou ler aqui, depois eu separei um trecho pra ler, me diz assim, ó, página, tem um prefácio, prólogo, introdução, tal, página 21, tinha dentro de si a diaconia, página 25, sua doença era emocional, página 29, no mundo que se faz deserto, temos sede de encontrar um amigo, página 33, ele divide por capítulos, mas por páginas, né, através das páginas, só pode cuidar daquele que ama. Na página 37, nós temos mais uma reflexão, sendo muitos, não era ninguém. Na página 39, em sonhos interrompidos, não há vida. Na página 43, ele só precisava de um amigo. Na página 47, da resistência nasce uma teologia feminista. Na página 47. Na página 51, vejo as pessoas como árvore andando, vejo as pessoas. Viva como árvore andando as vejo. Na página 55, temos aqui essa reflexão. Eu creio, mas tenho dúvidas. Página 61. Um inferno vivente e infinita desesperação. Página 61. Página 65. O reino de Deus é evidenciado pelo amor. Página 71. Junto à margem não há sonhos. Página 75. A intrepidez de um amor desmerecido. Página 79. Tudo passa, menos a dútera. Página 83. Quem vive da violência incapaz de ouvir. E a partir da página 87, a bibliografia. Aliás, fecha na bibliografia. Fiquei curioso, ainda não li esse livro. Fiquei curioso para ler essa página 47 aqui, que vai falar sobre da resistência nasce uma teologia feminista. Tem um polêmico aí, que muito traz essa questão polarizada no Brasil, a esquerda e a direita. Vamos ver se ele imprima-se para o progressismo esquerdista ou para a direita. A mídia e a esquerda gostam de dizer que a direita brasileira é extrema direita. Bolsonarista. Vamos ver aqui. Página 47. Os fariseus estavam ofendidos com o carpinteiro de Nazaré. Sua resposta à acusação destes sobre os discípulos, não observarem alguns ritos, tinha sido dura. Hipócritas. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Foi o que disse Jesus. E continuam suas palavras, direcionando-se à multidão. Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai de sua boca isso o torna impuro. Isso deixou um gosto amargo naqueles homens que eram tidos pela multidão como mestres. Jesus os desconcertou e criou um clima de inveja e de rancor. Eles eram intérpretes da lei, mas eram limitados pela literalidade ritualística, onde a lei é mais importante que as pessoas. E sempre que tentavam confrontar aquele carpinteiro, ficavam sem argumentos. Isso foi criando um clima e sustentava na Galileia. O mestre estava já irritado com essas controvérsias, precisava tomar fôlego, reavaliar sua missão e assim, Jesus e seus discípulos se retiraram para as regiões de Tílio e Sidão. O que o carpinteiro não imaginava é que, no caminho dessa retirada, teria um encontro que o marcaria profundamente e o faria ampliar a própria visão de que o fato do que de fato é o reino de Deus. Tílio e Sidão faziam parte da Fenícia, que pertencia à Síria, na faixa costeira do Mar Mediterrâneo, uma região que ficava entre a Galileia e o mar. Tílio se situava em 65 quilômetros, na noroeste de Carfarnaum, junto ao mar, enquanto Sidão, a uns 40 quilômetros de Tílio, na direção do nordeste, ia a 100 quilômetros de Carfarnaum. Eram cidades-estados independentes, por isso rivais. Cada uma tinha o seu próprio governador, seus deuses e sua moeda. Porém, Sidão acabou submetido ao domínio de Tílio. As duas cidades impunham aos camponeses sofrimentos com o peso excessivo dos impostos. Esse tipo de governo fazia com que muitas passassem fome. Quando o texto fala que Jesus foi para os lados de Tílio, Sidão, é possível pensar que ele tenha procurado área rural. Assim, ele passaria despercebido com seus discípulos, mas a sua fome já havia chegado antes mesmo de lhe passar por ali, pois logo se aproxima a uma mulher sem nome. É assim com os pobres. Eles são desconhecidos, anônimos. Marcos chama-a de Cirofinícia. Mateus diz que ela é a Cananeia. Os dois são certos. É uma mulher estrangeira e, portanto, sem direito de importunar um judeu. Ainda mais um tão famoso como Jesus. Vamos ver aqui o que ele fala mais. Vou dar uma adiantada aqui. Acho que dá para ler tudo. Acho que dá para ler tudo que ele já termina aqui. Ele dedica apenas quatro páginas nessa reflexão. Três páginas e meia para ser exato. Continuemos. O mestre está cansado da controvérsia com os fariseus, está no segundo ano de sua missão, é reconhecido e tem discípulos numerosos que o seguem e aonde vá. Não vai parar depois deste embate para dar atenção à mulher, mas ainda uma que é estrangeira. Mas isso não impede os gritos, que chamam mais ainda a atenção para um grupo que queria passar em colume, mesmo os discípulos se incomodarem com os gritos dela e pedirem que o mestre mandasse logo embora, atendendo-a. E foi a conversa com ela que mudou toda a perspectiva de Jesus. O professor Friedrich Doberhan escreveu que não podemos diminuir o impacto que esse encontro provavelmente causou no próprio Jesus. Temos de ser gratos às tradições dos evangelistas que preservaram essa história e assim nos permitem, uma vez mais, descobrir na humanidade de Jesus a sua divina abertura para o clamor das pessoas aflitas. E termina dizendo que esta mulher espoliada falou com autoridade a Deus e lhe ouviu o grito. O mestre para e a manda chamar, mas reage de forma totalmente inesperada, enigmática, desconcertante e até ofensiva. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Cães era assim que não-judeus eram chamados. E com essas palavras Jesus deixa claro que sua vinda tinha sido somente para os judeus. Mateus enfatiza que Jesus veio para os perdidos de Israel. Não há aqui ainda uma perspectiva universal. O Messias veio exclusivamente para salvar Israel e nele as ovelhas perdidas. Mas aquela mulher questionou Jesus em seus próprios termos e isso desconcertou o mestre da Galileia. O homem que calava doutores da lei e falizeu saduceus e escribas se depara com a fé de uma mulher e se convence. Uma pessoa vence o argumento de Jesus e essa pessoa é uma mulher pagã. Ele bota com exclamação aqui. Pão, crianças e cachorrinhos são imagens do dia a dia de pessoas pobres. Só quem passou fome sabe que a prioridade é sempre as crianças. Jesus está correto na sua sentença, mas os cachorrinhos de uma casa também comem, mesmo que sejam os farelos e são tratados com carinho pelas crianças. Da resistência, nasce uma teologia feminista, será? Feita de migalhas que caem no chão. Jesus se encanta com essa teologia que faz coisas insignificantes de um cotidiano de sofrimento, pobreza e dor realçar a misericórdia de Deus quando todas as alternativas não existem e não há mais o que se fazer. A única coisa que pode acontecer é a fé. Por isso a resposta, sim senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Na exclusão de ajuda por ser mulher, ela insiste com o mestre no silêncio deste. Seus gritos se tornam cada vez mais altos. Na resposta, a mulher desafia a palavra do mestre e este reconhece a estreiteza de sua visão. Todos são movidos pela fé judaica, mesmo não pertencendo ao povo de Israel. Isso faz o mestre repensar sua própria missão na radicalização da sua resposta. Jesus entendeu que aquela mulher conhecia bem de perto o sofrimento de ser pobre e de passar fome. Ela evidencia o próprio sermão da montanha proferida por ele de que tinha vindo para os pobres. Ela deixa Jesus desconcertado, pois seu pedido nem é para ela. Ela intercede por outra pessoa. Ela pede pela filha, uma característica da fé cristã. E Jesus elogia justamente essa fé. A fé que brota da vida vivida, nas margens, nos lugares de exclusão, nos ambientes não piedosos. Fé de quem tem tão pouco e ainda encontra forças para dividir com outro que tem menos. Fé, terminando aqui, que faz o pobre sonhar com dias melhores, que faz os pais trabalharem arduamente para poder dar condições melhores aos filhos. Fé que faz o trem está lotada às quatro da manhã por uma gente que acredita poder construir um mundo melhor. Jesus conhece bem essa fé e é por isso, olhando nos olhos daquela mulher pobre, lhe diz com o coração cheio de amor e gratidão pela lição aprendida. Mulher grande, a sua fé realiza o seu desejo. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Percebe que ele dá muito destaque. A palavra pobreza aparece muito. Pobre, pobre, pobre. A resistência, teologia feminista, pobre. Dando a entender aí até porque essas expressões são muito ligadas assim, não conheço o autor, mas são muito ligadas assim ao pessoal da esquerda, o pessoal que se declaram progressistas, comunistas não, progressistas. Entendeu? Então está aí. A gente lê de tudo, né, pessoal? Lê de tudo. A gente lê até mesmo, embora que ele tenha retratado uma pequena reflexão, questões teológicas, nenhuma heresia, nada disso, mas assim, o linguajar você consegue, parece perceber, né, de que há uma inclinação. Muitos teólogos, né, como falei, não conheço o autor, mas assim, é um tipo de linguagem muito usado pelos teólogos da missão integral, né, e no meio do catolicismo é uma linguagem muito utilizada, resistência, ideologia feminista, pobreza, pobres, minoria, muito usado para ter o pessoal da ideologia da libertação no catolicismo. Mas está aí, é importante, ainda que seja, não conheço, mas ainda que ele seja progressista, se ele for um teólogo protestante da missão integral, é interessante também lermos até mesmo para discordar. Está certo? Deus abençoe. Até a próxima ou o próximo vídeo. Um abraço.